Me abraça a boca e olha Estar na destriz Me lembra a sua vida Tem que sair sem lá Ou seja Na lugar Que se faz bem você Somo da sua sisa Vou me slingir na teoria Come, come, come Vou me parar de ver Tem que irse Irse E não cantar, eu bimbi, não posso ver